Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Bagé, estou passando aqui para a nossa resenha sobre futebol e eu quero fazer a pergunta que eu fiz no card, copiando o Hamlet, que dizia, ser ou não ser, eis a questão, preservar ou não preservar, eis a questão, porque esse é o dilema do Renato, eu diria mais, eu não penso que seja um dilema do Renato, já seja uma decisão, e eu vou falar disso agora, porque o Grêmio está indo para o Rio de Janeiro para dois jogos que podem ser mais complicados do que a gente imagina, porque joga na quarta-feira contra o Flamengo, no final de semana contra o Vasco, depois no meio de semana que vem tem Campeonato Gaúcho, aí contra o Vasco vai o time descaracterizado, é sobre isso que eu quero falar agora, porque o Grêmio já marcou touca na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Dá um like no vídeo aí, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, vamos aumentar a quantidade de inscritos, vamos fazer aquele processo de pirâmide, pega lá três, quatro amigos, traz aqui para o canal, para a nossa resenha, e aperta o sininho aí para receber as notificações dos vídeos, vamos lá então. Bom, o Renato na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Renato resolveu levar para o jogo contra o Ceará um time descaracterizado, você contava ali quatro titulares, quem sabe, aí se contestou que ele poderia ter levado pelo menos um dos zagueiros, que ele poderia ter levado, quem sabe, o Diego Souza, essas questões, mas por que que se falou muito mais disso? Justamente porque o Grêmio voltou do jogo contra o Ceará com um empate, e o Grêmio suou para empatar, o Grêmio saiu perdendo para o Ceará. O que que se contesta neste momento? Eu particularmente, eu penso o seguinte, lá na frente a gente sabe que vai ter, vai acontecer o acúmulo de competições, o Grêmio vai ter daqui a pouco a Copa do Brasil que vai estar sendo retomada, vai ter a Libertadores que vai ser retomada, então em pleno mês de setembro, ou seja, mês que vem, o Grêmio terá, além do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Então não tinha muita explicação na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, você preservar jogadores, porque lá na frente você vai precisar de novo preservar, e aí não vai ter mais justificativa. Por exemplo, o Grêmio está viajando nessa terça-feira, arrumando para o Rio de Janeiro, justamente para jogar contra o Flamengo. Aí já é uma parada torta, e aí não tem como preservar, provavelmente, a gente vai falar na sequência em outros vídeos também sobre isso, especulando aí o time do Grêmio, que deve ser o mesmo aqui no final de semana, jogou pelo Campeonato Brasileiro e não teve uma boa atuação contra o Corinthians, pelo menos no segundo tempo. Mas a gente fala disso depois, tá? Eu quero falar em preservação. Você é favorável ou contrário? Porque preservou na segunda rodada, vamos imaginar diferente, que não tivesse preservado contra o Ceará, o Renato teria créditos. Por quê? Porque o Renato está imaginando o seguinte, joga contra o Flamengo na quarta-feira, e aí no final de semana, quando jogar contra o Vasco da Gama, o Renato está imaginando preservar os jogadores, já porque na outra quarta-feira você vai jogar pelo Campeonato Gaúcho Finais. Mas aí, será que está se valorizando demais o Campeonato Gaúcho? Mas eu penso que tem que ser valorizado, afinal de contas, é uma final de competição. Ah não, mas o Campeonato Gaúcho é muito pouco para o Grêmio. Mas o que o Grêmio ganhou ano passado? O Campeonato Gaúcho. Ah, o Grêmio chegou bem no Brasileiro, o Grêmio chegou bem na Libertadores, mas o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho. Então título, taça normário, sempre vai valer, não dá para ficar escolhendo. Mas tem um outro detalhe nisso aí. O Renato, caso não tivesse economizado jogadores no Ceará, agora ele teria a justificativa pronta. Opa, eu vou preservar jogadores, por quê? Porque eu tenho a final de Campeonato Gaúcho. E mais, tem que valorizar esse Campeonato Gaúcho, e tem que encarar o Caxias com cuidado, porque vale lembrar que nós, gremistas, eu me incluo nisso, já perdemos o primeiro turno para esse mesmo Caxias. Se o Grêmio tivesse vencido esse mesmo Caxias no primeiro turno, com a soma do segundo turno que ganhou em cima do Inter, automaticamente não teria final, e o Grêmio já teria sido aclamado campeão gaúcho. Então, barbas de molho contra o Caxias não dá para desperdiçar essa possibilidade. Mas eu vou chegar num outro ponto com vocês. O Grêmio vai ter dois jogos, Flamengo e Vasco, no Rio de Janeiro. Tomara que esses jogos no Rio de Janeiro, que essa estadia no Rio de Janeiro, não faça o Grêmio, de alguma maneira, perder o foco. Porque a gente sabe que o Renato, sempre que pode, ele dá uma fugida para o Rio, afinal de contas, é onde é a residência fixa do Renato. Aqui em Porto Alegre, o Renato ainda mora num hotel. Mas eu não estou entrando na questão polêmica. Poxa, o Bagé já está pensando nisso. Não, mas isso faz parte do planejamento. O planejamento do Grêmio, e aí eu vou entrar na questão do planejamento de gestão, de diretoria. Porque quem diz o momento que precisa ou não preservar, e o momento que se escolhe uma ou outra competição, não pode ser o técnico. E aí não interessa se é o Renato, se é o Guardiola, se é o Fábio Capello, se é o Jurgen Klopp. Não interessa. Quem tem que determinar aonde será preservado, se não, vai começar de novo. Qual é a prioridade? É o Campeonato Brasileiro. Quer dizer que o Campeonato Brasileiro nunca é prioridade? Porque Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o Grêmio escolhe a Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro e Libertadores, o Grêmio escolhe a Libertadores. Campeonato Brasileiro e Gauchão, o Grêmio escolhe o Gauchão também. Ou seja, o Campeonato Brasileiro, ele não é a prioridade. E eu desafio vocês ao seguinte, procurem os números. Quem mais paga ultimamente para o Grêmio, se chama Campeonato Brasileiro. A Libertadores te paga muito quando tu ganha o título. A Copa do Brasil te paga muito para quem é campeão. Quem é vice já tem uma diferença. O Campeonato Brasileiro paga muito sempre. E a gente está falando de, quem sabe, nos últimos três anos o Grêmio sendo o quarto colocado. E mesmo assim, recebeu uma boa grana do Campeonato Brasileiro. Então, o que eu estou chamando a atenção é que eu, enquanto jornalista, cobro que o Grêmio ganhe um campeonato de pontos corridos que não ganhou ainda de 2003 para cá. Eu, enquanto jornalista e também torcedor, quero ver o Grêmio campeão. Porque o último título do Grêmio foi em 96. Eu tinha 20 anos na época. Hoje eu já estou com 44. Olha a diferença do que a gente está falando. E eu penso que a direção, nesse momento, precisa definir. É o Renato ou é a direção? Porque o planejamento conjunto, ok, faz parte do futebol. Mas só definido pelo Renato não pode ser. O Renato não pode, daqui a pouco, seu bel prazer, simplesmente preservar. Não tem que ter esse dilema, preservar ou não preservar. Tem que ter um planejamento. Opa, primeira, segunda. Como é que foi o Flamengo ano passado com o Jorge Jesus? Como é que ele ganhou? Ah não, mas ele caiu depois na Copa do Brasil, caiu nos pênaltis. Igual o Grêmio. Aliás, pro mesmo adversário que foi o Atlético Paranaense. O que ele fez na Libertadores? Ele ganhou a Libertadores, o Flamengo do Jesus. O que ele fez no Campeonato Brasileiro? Ele ganhou o Campeonato Brasileiro. Porque ele jogou o tempo inteiro com aquilo que ele tinha de melhor. Então é possível sim. Eu não estou pedindo pro Renato escalar jogador que seja vetado pelo Departamento Médico. Eu não estou pedindo pra o Renato escalar jogador que esteja a ponto de um ataque de nervos. Não, só que você preservar apenas porque... Ah, é o momento. Eu acho que vai ter que se preservar. Não, não, não. Vamos preservar quando realmente for necessário. Porque ali na frente o Grêmio terá essa obrigação de preservar porque aí vai ser necessário. É por isso que eu fiz a pergunta. E aí? Ramelich perguntava. Ser ou não ser? Eis a questão. Eu estou perguntando pelo Renato. E aí? Preservar ou não preservar? Eis a questão. Mas eu quero o teu recado aí. Dá um joinha no vídeo. Dá o like aí pra fortalecer a nossa resenha. Te inscreve no canal. Vamos aumentar a quantidade de inscritos aí. Espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho pra receber as notificações. Vale aquela pirâmide? Pega lá três, quatro amiguinhos. Esse aqui, ó. Te inscreve lá no canal do Bagé. Vamos aumentar essa quantidade. Estou até suando. Estou trabalhando muito. Abraço todo mundo. Até daqui a pouco. Tchau.